Agora eu quero chamar a atenção aqui do prefeito atual, Betão, já que amarraram o foguete, tem que você agora se responsabiliza, Betão. É o jeito que você cuide disso aí, dessa questão, dessa obra, que resolve isso aí. E o que adianta ter uma passagem molhada que quando é no inverno não serve para a população? De volta em mais um bloco aqui no Ceará Acontece, onde você pode acompanhar no quadro de tecnologia, viagem, turismo, muitas informações, inclusive procurando parentes, questões sobre obras também. Aqui tem uma diversidade de assuntos no Ceará Acontece, você pode acompanhar através do Twitter, do Instagram, aqui do canal no YouTube, também no Facebook. Enfim, através do blog Ceará Acontece, temos aí as nossas plataformas para trazer a melhor informação para você. E aqui a gente discute os assuntos da política cotidiana. E falando lá de Martinopoli, gente, há mais ou menos seis anos em que foi feita uma obra de uma passagem molhada, já falei sobre esse assunto aqui, lá na localidade de Jaguarapi. O município de Martinopoli, ano um de eleição, ano eleitoral, ex-vereador de Martinopoli, que estava lá só para engabelar o povo, que é atual vice-prefeito de Grange, Aníbal Arruda. Esteve lá nessa obra, todos se vangloriando e tal, não sei o quê, agora vamos ter uma ponte e tal, tal, o povo de Martinopoli, o povo de Jaguarapi, o Jaguarapi vai ficar mais ilhado, tal, tal. Para quê, gente? Para quê? Para fazer propaganda enganosa à população. Porque, além do preço, eu já estou achando muito alto o preço, para a qualidade daquela passagem molhada, suspeita de superfaturamento, material de péssimas condições, não foi feito um trabalho que realmente sanasse o problema da questão da passagem de água ali. Não foi. Vou colocar imagens aqui para vocês. Observe aí, eu vou falando e você vai vendo as imagens. Olha só. O que adianta? No verão, os veículos passam por baixo. Não utilizam essa ponte aí. Por quê? Porque aí está se desmanchando. No inverno, não tem como. Porque se tiver com o nível de água alto, não tem como. Olha só, ficou ilhada. Então, o engenheiro, se é que existiu, que fez aí todo o estudo para construir essa passagem molhada, eu acho que a faculdade dele não é essas coisas, não. Então, ele não é lá essas coisas. Mas é como eu disse para vocês, ali foi feita a eleitoral, então era só uma maneira de engabelar os eleitores. Agora eu quero chamar a atenção aqui do prefeito atual, Betão, já que amarraram o foguete, tem que você agora se responsabiliza, Betão. É o jeito. E você cuide isso aí, dessa questão, dessa obra, que resolva isso aí. E o que adianta ter uma passagem molhada que quando é no inverno não serve para a população? O que adianta ter uma passagem molhada? Como se diz e não serve. Até que o nome dá certo para a passagem molhada, que aí tem que passar por dentro d'água, né? E cara mais engasada. Aí, a obra ficou olhada. Em outras palavras, não serviu de nada. De nada. Só foi dinheiro jogado fora. Então, relaxa uma situação dessa. Fica aqui o meu desabafo, a minha denúncia. E eu espero, né, Betão, que nessa sua gestão você faça alguma coisa. Para que no próximo inverno, dê uma chuva boa, não fique desse jeito aí. Uma obra aliada. Ah, ficou com a ilha. O que adiantou? Lamentável. Volto já já, pessoal, com mais um assunto. Até mais. E aí E aí E aí E aí